O que é isso? O que é isso? Você está bem? Mais alguma ideia, Jason? Ainda pensando... Vence mais rápido! Temos que encontrar uma maneira de quebrar o feitiço de Rita! Essa é a sua forma de dizer que ainda não tem um plano? Você está me dizendo que depois de dez mil anos você ainda não derrotou Zordon? Como você ousa falar assim com a sua rainha? Muito bem Mas qual é o plano, alteza? Depois que meus lacaios rangers destruirem Tommy e Jason, pegarei suas moedas de poder, aproveitarei sua energia e destruirei Zordon! Mas o vermelho convocará seu tiranossauro Zordon e seu plano falhará! Enganar! Você acha que eu sou estúpida? A última vez que convocaram seus Zords, calibrei meu cajado para combinar com a sua assinatura de energia! Então? Então... Minha equipe rastreará a origem do poder do Zordon e me levará diretamente ao centro do comando de Zordon! De qualquer maneira, eu ganho! Esse é um bom plano? Claro! Tive dez mil anos para planejar minha vitória! Eu considerei todos os cenários possíveis, então... Eu destruirei Zordon! Bem... Eu odiaria dizer isso a você, Imperatriz, mas seus fantoches rangers estão perdendo! O quê? Então eu vou mudar as probabilidades! Eu dei o poder e eu posso tirá-lo agora! Cara! Essa é minha irmã! Desculpe! Ande que melhora! Desculpe, training! Depois eu compenso! Acho que não podemos simplesmente arrancar o feitiço deles! Pessoal, sei que Rita pode ser muito convincente, mas... Oh-oh! Cara! O que vocês estão fazendo? Não é hora de desenmorfar! Eu não fiz isso! Rita deve ter tirado meus poderes! Oh! Ela pode fazer isso? Ah! 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 Não! Kim! Eu não vou deixar você ir! Você é minha irmã! Ah! É... Tudo meu! E os rangers não existirão mais! Ah! 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 Isso não tá funcionando! Você viu isso? Meu abraço! Quase quebrou o feitiço! O quê? Ah! Gentileza! Tipo um elogio? Ei, Zack! Sua postura é excelente! Ah! Ah! Não funcionou! Você tem que ser sincero, Tommy! Tente um beijo ou algo assim! Eu? Não! Bem! Bem! Oh! Fim de jogo! Alpha 5! Os rangers estão em perigo! Leve-os para o centro de comando imediatamente! Ai! Ai! Não pode ser, Zordon! Ita está usando o feitiço para bloquear nosso sinal de teletransporte! Parece o fim da estrada para os bebês rangers! Cara! Ela substituiu você por um cachorro gigante! Cachorro? Parabéns, Rita! Parece que você finalmente arrumou um namorado! Rangers! Me deem suas moedas de poder! Elas são minhas! Cinco moedas novamente! Hahaha! Quem disse que não existem finais felizes? Hahaha! Chame seu T-Rex! É a nossa última esperança! Coldan! Seu tolo desajeitado! Hahaha! Devolva meu cajado! Eu não sirvo você! Você é indigna de governar! Hahaha! Como ousa me desafiar! Eu vou quebrar você em mil pedaços! Ah! Tente! Rangers! Lacaios! Ataquem! Não, não! Tente! 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 AACCENDO! UAAAAAAAHHH! Finalmente O que você está fazendo? Você não pode fazer isso Eu sou sua rainha Eu sou sua rainha Ah? Sério? Lacaios Rangers Destruam Rita Repulsa Você não vai se safar disso Não vai mesmo Eu sou sua rainha, lembra? Você me conhece Eu sou sua rainha O que? Onde estamos? Você me enganou Mentiu O que essa coisa fará com os nossos amigos? Não leve para o lado pessoal, Tommy Vou ser apenas um instrumento Como uma das minhas massas patéticas Centro de comando, Jason Está me ouvindo? Como não posso levar isso para o lado pessoal? Por que você é tão sensível? Por que você é tão sensível? Patético Eu sou mais poderosa de todos Todos Meu nariz Meu nariz lindo Como você ousa Zordon Zordon O que está acontecendo? Onde você esteve? Desculpa, Jason Vamos pegar o feitiço que pedi a comunicação O que está vendo? Sim, eu estou bem O feitiço de Rita deve ter sido quebrado Quando aquele monstro levou seu cajado Claro que o idiota não pode controlar totalmente a minha equipe Eu tenho praticado isso por 10 mil anos E os meus amigos, eles estão bem? Infelizmente, os outros rangers ainda estão sob o feitiço de Rita Causando grande estrago em Angel Grove Aparentemente, o monstro sabe como manter esse feitiço funcionando Sorte de principiante O andar é muito perigoso, Jason Você deve salvar seus amigos antes que seja tarde demais Eles eram a única esperança da Terra Eu sei, eu sei Mas, como? Alacaios em todos os lugares Meus amigos estão sendo controlados por um monstro espacial gigante Tommy está pirando e Rita roubou as moedas do poder de todos Parece impossível Aquele que controla os outros é poderoso Mas, ele mesmo foi dominado Jason, você é o Ranger Vermelho E eu acredito em você Obrigado, Zordon Mas eu realmente não Zordon, eu tenho uma ideia Mas preciso que confie em mim Eu confio, Jason O destino da Terra está em suas mãos Obrigada, Zordon Jason desligando Pessoal, isso não está ajudando ninguém Você quer se vingar do Homem-Cachorro ou o quê? Goldar Um demônio meio homem Meio senhor da guerra, Griffin Ele era o general mais poderoso do meu pai E conquistou mais mundos que você pode imaginar Não importa Ele traiu você E tem meus amigos Precisamos trabalhar juntos Nunca Não podemos confiar nela Dividimos e estamos em menor número e dominados Rita, você perdeu sua equipe E Tommy, você perdeu seus poderes Ela pode devolvê-los Hahahaha Mas mentira Eu destruirei vocês dois Jason Ela me usou Ela tentou machucar você E nossos amigos Eu não gosto disso mais do que você Mais precisamos dela Eu invoco o poder destas moedas. Eu invoco os poderes. Por que você não está trabalhando? Inútil. Por que? Por que? Vamos. Ela tem as moedas do poder. Se ela não estiver do nosso lado, não há esperança. Rita! Rita! O que? Nós precisamos trabalhar juntos. É a nossa única opção. Você esquece que eu seguro a energia aqui. Você mereceu. O que foi isso? Eu disse poderosa Imperatriz Rita quer minha moeda de volta. Nunca. Vou vaporizar vocês dois em segundos. Faça isso. O que? Vaporize-nos. Fale por você mesmo. O que você está esperando? Isso foi o que pensei. Você não tem poder. Não é verdade. Eu detenho todo o poder. Não. Ele está certo. Se você pode realmente usar essas moedas, então você já teria feito isso. Você não tem poderes. Insolente! Insolente! Me dê as moedas, Rita. Por favor. Se os outros Rangers tiverem seus poderes de volta, podemos derrotar Goldar. Nunca. Então Goldar vence. Espere, Ranger. posso te dar as moedas, mas só se você gostar do seu plano e a moeda verde ficar comigo. Combinado. E o que eu deveria fazer? É a nossa única opção. Precisamos salvar nossos amigos. Rita, como quebramos o feitiço de nossos amigos? Como que eu deveria saber? Eu não posso fazer nada sem a minha equipe. Que tipo de resposta é essa? Eu disse que não podíamos confiar nela. Por que Goldar te traiu? Não sei. Só pode estar brincando comigo. Eu não sei. E se eu soubesse, eu não teria confiado nele em primeiro lugar. Ela faz sentido agora. Eu preciso dessas moedas. Não. Sem plano, sem moedas. Sim. Qual é o plano, Jason? A Rita não vai gostar. O quê? É isso aí.